Eu queria começar por afirmar ou lembrar às pessoas que estão mais distraídas que o Bloco de Esquerda assume o seu compromisso e esse compromisso é intransigente com as pessoas migrantes. Nós apresentámos na legislatura passada um projeto de lei de reforço dos funcionários do SEF, de uma estrutura de missão justamente para poder responder às necessidades das pessoas migrantes, para poder garantir que a sua situação era regularizada e que não se mantinham numa situação irregular, como os senhores acham que é essa a forma como as pessoas devem viver em Portugal. Que as pessoas estrangeiras em Portugal devem viver em situação irregular e que não há nenhuma resposta, paciência, vamos esperar, logo se vê, para resolver este assunto. Nós temos uma opinião contrária, nós achamos que é preciso fazer esta separação inequívoca do que é a parte administrativa, da vertente administrativa, da parte policial e da parte de fiscalização. E essa separação é feita garantindo o direito das pessoas migrantes e para ser bem conseguida e para a sua consecução ela deve vir ao Parlamento, porque nós temos muitas opiniões, temos uma visão centrada nas pessoas migrantes, temos uma visão de defesa dos direitos, defesa intransigente dos direitos das pessoas migrantes, que tem que estar nesse decreto. Não podemos aceitar que mais uma vez saia do Parlamento ou que seja criado um mecanismo que não responde àqueles que contribuem para a riqueza do nosso país e que connosco vivem na nossa comunidade nacional. Portanto, não podemos continuar com este discurso que criminaliza as pessoas migrantes e que diz que não há nada a fazer. Há a fazer e que venha ao Parlamento, que estamos disponíveis para o aprovar.